Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o Canva para criar um cartaz chamado Quem Sou Eu? É uma atividade que você pode realizar nos primeiros dias de aula, quando você for dar alguma formação de professores, algum encontro, enfim, é uma forma das pessoas se apresentarem, é uma forma delas refletirem como elas gostariam que as outras pessoas a conhecessem, né? Então eu falo muito que você pode fazer com seus alunos, mas aqui a gente tem vários, aqui no canal eu tenho professores, eu tenho formadores de professores, eu tenho gestores que podem utilizar essa atividade com seus professores também, tá? É uma atividade simples, mas é bem legal. Eu vou mostrar como construir o cartaz, você mesmo pode construir esse cartaz e depois as pessoas preenchem, ou você pode construir partes do cartaz, que eu também vou mostrar isso, as pessoas completam com o restante, ou você pode ensinar para que outras pessoas também possam construir seus próprios cartazes, tá? Então é uma atividade aí que eu trago como sugestão, mas que você pode aprimorar da forma que você quiser, que você achar melhor, tá? Já acessei o Canva, loguei na minha conta do Canva, agora eu vou escolher o tamanho do meu design. Eu venho aqui em criar design, se você procurar cartaz, ele vai sugerir para você várias opções de cartaz, tá? No tamanho A3, A2, não sei onde que eu vi A2 aqui, eu vi 42 e enxerguei A2. Então tem vários tamanhos de cartaz, Cris, eu não quero fazer em nenhuma dessas medidas, eu quero fazer no papel A4, eu consigo? Você consegue, tá? Documento A4. Ah, eu quero fazer no tamanho de apresentação, faça no tamanho que você achar melhor, tá? Eu vou utilizar o apresentação 16 por 9, tá bom? E a escolha do tamanho do design também vai depender muito da quantidade de informações que você vai colocar nesse cartaz, tá bom? Então eu escolhi aqui o design no tamanho apresentação, tá? E aí eu vou começar a escolher os meus elementos. Eu vou escolher aqui o plano de uma cor, tá? De fundo, ou você pode utilizar um degradê também, por exemplo, eu venho aqui em elementos, ó. Digito degradê. Clico aqui em elementos gráficos e eu tenho algumas opções interessantes também, tá? Eu vou rotacionar essa imagem, é legal que o Canva me ajuda ali, ele mostra quando chega nos 90 graus certinho, tá bom? Esse degradê aqui, eu não consigo, ele não mostra pra mim o baldinho, a opção de... O baldinho, o baldinho dos editores de texto, né? Ele não mostra pra mim a ferramenta pra eu trocar de cor, mas se eu venho no editar imagem, ele traz algumas opções aqui que eu consigo, tá? Eu posso utilizar o duotone pra trocar de cor, caso eu queira, tá? Ó, esse fotogênico também, o mosaico não vai ficar muito legal. Mas utilizando o duotone eu consigo trocar, tá bom? No meu caso eu quero essa mesmo. E aí o que mais que eu vou colocar aqui no meu cartaz? Eu vou vir aqui em elementos, tá? Vou vir aqui em linhas e formas. Clico ali em ver tudo. Eu quero esta forma aqui, tá? Aqui eu vou fazer tudo nesse tom de... Vejam que aqui, ó, ele mostra pra mim a margem, tá vendo? Eu respeito essa margem, tá? Eu vou fazer tudo em tons de rosa. O que é raro. Eu escolhi o rosa pra fazer alguma coisa. Vou aproveitar que eu tô nesse clipe e vou fazer assim, tá bom? Mas aí você faça da cor que você quiser. O que que eu fiz? Eu selecionei, copiei e colei. Vou diminuir aqui o tamanho, tá? Vou mudar pra cor branca. Tá bem no centro? Se não tiver a gente ajusta. Porque aqui dentro é onde eu quero que a pessoa escreva sobre ela, tá? Vou pegar aqui a caixa de texto. E aí eu vou escrever aqui sobre mim. Escolha a fonte que você achar melhor, tá? Pode trocar por quem sou eu, tá bom? Eu vou deixar sobre mim mesmo. Eu tô achando mais legal, tá? Vou trocar a cor da fonte aqui por branco. Mas aí esses detalhes vocês ajustem da forma que vocês acharem melhor, tá bom? O que que eu vou fazer aqui ainda? Eu quero que a pessoa coloque uma foto aqui dela. Eu acho que isso aqui dá pra eu aumentar um pouco mais. Eu tô achando que é muito pequeno. Eu não vou ficar mexendo muito, não. Porque senão eu vou perder muito tempo aqui. Só fazendo ajuste. Mas aí vocês vão ajustando, tá bom? Aqui eu quero que a pessoa coloque uma foto dela. Como que eu faço? Vou vir aqui em elementos, tá? Que aí vocês também podem colocar da forma que vocês acharem melhor. Vou escolher esse círculo. Vou colocar ele mais ou menos aqui, tá? Mais pro cantinho. Eu não quero ele centralizado. Eu vou ser bem sincera. Esse recurso de quando eu desenho a forma e já tenho o curso piscando ali dentro, me atrapalha de um jeito que vocês não têm noção. É um recurso assim que o Canva colocou, que eu acho que facilita pra muitas pessoas na hora de colocar um texto dentro da forma, mas me irrita a hora que eu coloco ele. Mas enfim, só um pequeno desabafo, Canva, não fique triste comigo. Ainda aqui em elementos, a gente tem esse recurso aqui embaixo, que são as molduras, tá? Eu vou pegar essa redonda, vou colocar aqui. Quero ela um pouco menor do que o círculo que eu coloquei atrás, porque eu quero que fique uma bordinha, tá? Eu quero uma borda um pouco mais grossa. Pronto. Mais ou menos isso. E aqui a pessoa coloca uma foto dela, tá bom? Já tem esse espaço aqui certinho pra ela colocar a foto e ficar bem bonitinho, tá bom? Então, já tem o espaço ali sobre mim. Eu vou continuar utilizando essa forma aqui de trás. Então, gente, pra que sofrer, né? Eu copio e colo, já tá aqui mesmo. Pra que que eu vou lá no elementos pra procurar essa forma de novo, tá? O que que eu vou fazer aqui? Aqui, eu quero que a pessoa... Eu vou colocar três desse, tá? Então, três, então deixa eu já medir aqui, porque eu quero... A intenção é que eles fiquem... Peraí, não é isso que eu quero. Aqui, ó. São mais três biquens que eu quero aqui, tá? Só que eu quero esse biquen, de forma que eles fiquem... Eles ocultem essa mesma altura aqui, tá? Eu vou diminuir aqui, eu fiz os três dos centos, e aí nós vamos envolver. Vamos ver se ela foi. Deixa eu ver se ela foi. E vamos dividir uns três de ótimo, né? Vamos dividir uns três de ótimo, né? Vamos dividir uns três de ótimo, né? Vamos dividir uns três de ótimo. Copia e colo. Tentei, mas não consegui, gente. Bom, era isso que eu queria, tá? Aqui, ó. Eu vou aproveitando tudo que eu já tenho, gente. Eu copio e colo. Ah, Cris, eu não quero ficar copiando e colando. Vai lá e pega a ferramenta, tá? Eu já vou por ali mesmo. Aqui, eu quero que a pessoa coloque o aniversário. Se você achar que a pessoa não entende como que é pra colocar, por exemplo, eu não quero saber o ano que a pessoa nasceu. Eu só quero que ela coloque dia e o mês. Então, você pode pôr a barra aqui, se você quiser colocar maior, tá? Pra que ela entenda que você só quer o dia e o mês. O legal também é você fazer um de exemplo, tá? Pra que as pessoas saibam, constrói o seu, tá? E aí, depois, as pessoas entendem melhor o que que é pra fazer, tá? Como que é pra preencher. Aqui eu vou colocar a idade, tá? E aqui em cima, eu vou colocar a classe, a turma, né? Pras crianças é legal, tá bom? Então, do lado... Agora, aqui na parte da direita, o que que a gente vai fazer, ó? Vou voltar aqui, copiar o meu quadro, ó. Que eu acho super prático fazer isso. Eu vou diminuir aqui, porque eu tenho a... Diminuir não, porque eu quero que ele tenha esse mesmo tamanho. Pra isso, eu vou colocar esses itens mais pra cá, tá? Isso vem mais pra cá, porque eu tenho que lembrar que ali na direita tem uma margem que não tá aparecendo. Aqui, essa margem, tá? Então, esses itens aqui, eu vou colocá-los um pouco mais pra cá, certo? Agora, aqui desse lado, eu vou colocar aqui algumas outras opções que eu gostaria de saber dessa pessoa, tá? Por exemplo, é... Posso colocar aqui em cima. Vou colocar aqui, ó. Favoritos. Favoritos, tá? E aí... Favoritos, tá? Vou colocar aqui, por dar um espacinho. Por exemplo, né? Pensando que eu tô em uma formação de professores, por exemplo. Editor de texto, tá? Que a pessoa pode responder Word, pode responder Google Docs, pode responder Writer. Tem o outro da Apple que eu... Pra mim foi tão traumatizante que eu nunca lembro o nome. É... E aqui eu vou colocando outras opções, tá? É... Bloco de notas. Como as crianças, a gente pode colocar cor, dependendo aí da faixa etária, né? Cor favorita, animal de estimação, comida favorita, com os maiores, um filme, uma música e um livro, né? Então, a gente vai construindo esse quadro aqui de favoritos, tá? Eu poderia colocar mais um aqui, mas eu vou deixar dessa forma mesmo, tá bom? E aí você pode colocar, sei lá, Cris, não gostei desse degradê, quero colocar algumas imagens aqui. Pode colocar mais alguma caixinha ali em cima de alguma coisa que você ache que seja legal, tá? Então, é o exemplo que eu dei pra criação de um quadro, de um cartaz, quem sou eu? Pode ser um quadro também, enfim, né? Você pode pedir pra que a pessoa crie no formato de postagem de rede social e ela poste nas redes sociais, define uma hashtag, enfim, ó, várias ideias com essa atividade, tá? E vocês viram que, assim, eu não fui buscando muita coisa do campo. É lógico que depois vocês podem ir incrementando, mas, assim, vocês viram que eu peguei essa forma com os cantos arredondados, fiz uma cópia, troquei de cor. E, a partir dela, eu fui copiando e colando e ajustando pro que eu queria. Então, eu não precisei ficar toda hora procurando um elemento diferente. Caso você queira, é lógico que você pode. Você vai fazer o seu cartaz com os elementos que você achar melhor. Mas, eu quis mostrar pra vocês que dá pra fazer de uma forma muito simples e com poucos elementos. Tudo bem? Então, a partir dessa ideia que eu trouxe pra vocês, eu espero que vocês consigam aí ter novas ideias pra utilizar com seus alunos, com seus professores, enfim, tudo bem? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil pra vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, deixe nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho pra que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E, o mais importante, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!